Então, vamos começar um novo tópico nessa aula, segundo tópico do nosso curso, que são os zeros de funções. E o que vamos fazer aqui? Qual é o objetivo desse tópico? O objetivo desse tópico é assim, geralmente, quando você está lá estudando um tipo de modelagem, um tipo de problema, ou, como vocês vão ver, em decorrer do curso de vocês, vocês estão obtendo bastante conhecimento em relação à área de vocês, no caso da engenharia civil, então vocês vão lá obter bastante expertise, vão obter conhecimento, e aí quando de fato vocês forem trabalhar no campo, na sua área, quando de fato vocês vão trabalhar, vocês vão encontrar algum tipo de problema, e aí esse problema você vai conseguir modelar usando a expertise que você obteve durante o seu curso de graduação, durante o curso de graduação que vocês estão fazendo na sua área, você vai conseguir modelar, vai ver quais são as equações que regem o problema, o fenômeno, né? Só que aí, depois que você fez toda a modelagem, você usou todas aquelas leis, todos aqueles procedimentos, todo o conhecimento que você teve lá, as suas matérias, né? Acho que vocês têm concreto armado, alguma coisa assim, se tem resistência de materiais, não sei. Vocês vão ver toda a teoria, e aí na prática, quando você tiver um problema, vocês vão usar essa teoria e vão conseguir formular o seu problema. Uma vez que você formulou o seu problema, você, por exemplo, né, você já tem as equações que regem o seu tipo de problema, o seu fenômeno que você está estudando, muitas das vezes o que vai acontecer é que você vai conseguir, em alguns casos, não em todos, mas na maioria dos casos, você vai conseguir reduzir a solução do seu problema a encontrar um valor de x tal que resolva essa seguinte equação. Então, aqui uma dada f de x, uma f, né, que é uma função que você obteve usando a sua expertise na sua área de conhecimento, a sua solução vai ser uma solução x tal que f de x seja igual a zero. Tudo bem? E aí, legal, então, você fez todo o seu trabalho de modelagem, encontrou a função f que rege o seu problema, né, o seu comportamento que você está observando, e aí você quer a solução desse seu problema. E aí a solução, em alguns casos, você vai simplesmente poder escrever a solução como sendo, por exemplo, um valor x tal que anule uma função, no caso, essa função f. Tudo bem? Então, pronto, para você resolver o seu problema, você fez todo o trabalho lá, você fez todo o estudo lá, você coletou os dados, fez, levantou, usou toda a teoria que vocês aprenderam na graduação, principalmente na área específica de vocês, né, na área de civil. E é isso, para resolver o seu problema, basta botar um x tal que o f de x é igual a zero. O problema, sim, tá. O problema que acontece em muitos casos é que a sua função f é bastante complicadinha. Você tem a expressão analítica dela, né, você tem a expressão dela, mas ela pode ser uma expressão muito complicada, muito difícil de resolver. Você consegue calcular valores, mas encontrar um valor específico que vai anular essa função pode ser uma tarefa bastante complicada. Por exemplo, se a sua função f é uma função quadrática, né, se é uma função linear ou se é uma função quadrática, tudo bem, né. A gente tem lá as fórmulas de Bhaskara e a gente consegue achar essa raiz, sem problema nenhum. Mas mesmo nesse caso, nesse caso mais simples, né, que estamos falando de polinômios, né, linear, quadrático, se você subir o grau e já for para uma cúbica, já aparecer algum elemento de x de ao cubo na sua f, aí você já começa a ter problema. Ainda é possível encontrar as raízes, né, você pode usar aquelas fórmulas conhecidas como fórmulas de Cardano, que você consegue até obter a raiz. O problema é quando você, mesmo em polinômio, né, polinômio que são, vamos dizer assim, seriam as funções até um pouquinho mais simples, mesmo no caso de polinômios, se você tiver a f é um polinômio e já tem um grau, por exemplo, 5, já não tem fórmulas fechadas para você encontrar valores de x que anulam essa função, tudo bem? Então, você até pode saber que, dado a natureza do seu problema, você pode saber que tem que existir um x, tal, que vai anular a sua função, mas você não tem nenhum método, assim, analítico, um método direto que vai te dar uma solução, tudo bem? E não é muito difícil para vocês escreverem algum tipo de função f, algumas expressões, né, com logaritmo, cosseno, com polinômio, com seno hiperbólico e tudo mais, de tal forma que você até consiga garantir que tem uma raiz, mas você não consegue determinar quem ela é, tá? Você não tem, o que eu estou dizendo é que você não tem fórmulas fechadas, como, por exemplo, a gente tem a fórmula de Bhaskara para achar a raiz de uma equação de segundo grau, tá? No caso geral, fica difícil, você não tem esses métodos. Legal, mas, tá, e aí como é que a gente faz? Como é que a gente faz? É o seguinte, aí que vem a parte, parte do nome da nossa disciplina, que é a parte numérica, então cálculo numérico. O que a gente faz, né? Esse, na verdade, acaba sendo o espírito aqui do curso. Tá, encontrar o x exato, que o f de x seja igual a zero, pode ser difícil, a gente não consiga, a gente não tenha instrumento suficiente para obter esse valor exato. Mas o que a gente pode fazer? Pode ser o caso que no seu problema, você, seria muito bom você encontrar o valor de x, tal que a f de x dá zero, no entanto, o seu problema, a dimensão do seu problema, permite que, dado uma tolerância a erro, você basta, você não necessariamente precisa do valor de x, tal que anula a função, mas um valor bem próximo desse valor de x que anula a função. Tudo bem? Então, você tem um x que anula a função. Esse é difícil de encontrar, mas talvez, se você conseguir obter um valor x', tal que x' está perto do x, onde o x anula a função, pode ser que esse x' para vocês já satisfaça, satisfaça o seu problema. Por exemplo, você está lá calculando, por exemplo, o comprimento de um determinado objeto, tá? E aí, você sabe que esse objeto ali tem uma dimensão assim de, acima de 100 quilômetros, por exemplo, né? Comprimento, por exemplo, de uma rodovia, alguma coisa do tipo. Tem um comprimento, é, é, você sabe que a magnitude, magnitude, né, do comprimento, está ali na casa dos 100 quilômetros. Se você consegue um método suficiente, de tal forma que, ah, o valor exato do comprimento, eu não consigo, mas eu consigo um valor que está próximo, tal que o erro em relação ao verdadeiro, seja, por exemplo, no máximo, 100 metros. Aí você pensa, nossa, o valor que eu queria medir está na ordem de grandeza de 100 quilômetros. E o erro que eu estou cometendo é no máximo 100 metros, tá? Então, lembrando da aula passada, se você for olhar, o erro relativo que você está cometendo é muito pequeno. Então, se você obter um método que vai fazer uma aproximação, que é um método numérico, que vai, que vai fornecer para você uma medida, né, desse comprimento, não vai ser exato, né, não vai ser necessariamente exato, mas o erro que você está cometendo vai ser tipo um erro de 100 metros, sendo que você sabe que a magnitude do que você está medindo está ali acima de 100 quilômetros. Então, é razoável, tudo bem? Você vai, ao invés de você ficar quebrando a cabeça para tentar achar exatamente o valor, talvez esse valor aproximado, né, como você vê que a aproximação é boa, né, a diferença só é 100 metros, o erro relativo é bem pequeno, pode ser suficiente, tudo bem? Então, na verdade, esse é o espírito, não só aqui desse, desse tópico, mas é o espírito da disciplina aqui inteira. Nesse caso específico, a gente quer encontrar um valor de x que anule a função. Analiticamente, a gente não consegue, o que a gente vai fazer, o que a gente desenvolve aqui no nosso curso, a gente desenvolve, principalmente nessa parte do curso de zero de funções, vamos desenvolver métodos, tá, alguns métodos, esses métodos são do tipo bem passo a passo, sabe, são passos interativos, você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, tá, nessa, é mais ou menos essa, essa ideia. Então, você vai desenvolver esses métodos, para que você obtenha, não necessariamente o valor de x, daqui, o f de x, seja igual a zero, mas valores que sejam suficientemente próximos, tá. Então, essas palavras que eu estou falando, suficientemente próximas, vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, vamos começar estabelecendo direitinho qual que é o nosso problema, o que que nós, o que que estamos enfrentando aqui, tá. O problema, né, essa coisa de zero de função, começa pela definição do que que é um zero de uma função, tá. Então, zero de uma função, então, o número real que se, dada uma função, que você tem uma função f de a em b, onde a e b são subconjuntos de r, então, a gente está considerando funções que vão de r em r, tudo bem, ou subconjuntos de r em subconjuntos de r, tá, em particular, são aquelas funções que a gente trabalhava ali no cálculo 1, tá. Então, se você tem uma função que vai de a em b, você diz que o número que se, né, é zero da função, satisfazer que o f de que se, tá, que é o que se, o f de que se é igual a zero. Tudo bem? Então, zero de uma função é isso, tá. É só um elemento lá do domínio, um elemento do domínio, porque se você pegar a f e calcular nesse ponto, o valor da f vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, tem essa noção de zero da função, mas esse zero da função pode ser usado como sinônimo também para a raiz da função. Tudo bem? Porque raiz, né, esse termo raiz vem, remonta o tempo, remonta o caso onde que f é uma função quadrática, tá. Então, quando f é uma função quadrática, né, você tinha, então, você podia usar a forma de Bhaskara, e as soluções que você encontrava eram chamadas de raízes, raízes, né. Então, aqui, a gente vai usar assim de forma indistinta, tá. Ou falar que é o zero da função, ou ser uma raiz da função, eles vão ser usados de forma equivalente, tá. Um sinônimo do outro, tá. Então, algumas vezes fica mais fácil falar que é uma raiz da função, outras vezes faz sentido falar que é o zero da função, tá. Mas não importa. Ser zero da função ou raiz da função, quer dizer que esse valor, quando você calcula o f nesse ponto, dá zero. Tudo bem? É simples assim. Legal. Então, ok. O que a gente quer fazer? O objetivo primário do problema, é encontrar o zero da função. Os zeros. Tudo bem? O objetivo principal é encontrar os zeros. Como eu disse anteriormente, né, quando você tem uma função que ela é analiticamente muito complexa, você não vai, você não tem fórmulas fechadas, tudo bem? Você não tem fórmulas fechadas para, de fato, encontrar quem é, quem são os zeros. O que a gente faz? Você vai tentar obter métodos, tá, métodos numéricos, então, aqueles métodos bem do tipo passo a passo, né, que você sabe que você vai fazer em cada um dos passos, você vai obter esse tipo de métodos, para encontrar, não necessariamente a raiz, mas algum valor que seja muito próximo da raiz. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, a gente está nesse objetivo. Tem a nossa função, a gente quer encontrar um valor que seja aproximado do valor de uma raiz da função. Legal. A gente está com os problemas já definidos. Como que é o procedimento? O procedimento aqui, ele é dividido em duas partes, tá? Duas partes ou duas fases. Você tem a primeira chamada fase 1. que é o isolamento ou localização das raízes. Então, nessa fase 1, o que você está fazendo? É, primeiro, de alguma forma, você tem que garantir que tem uma raiz, tá? Porque não adianta você, é aquilo, não adianta você procurar uma aproximação para uma coisa que não existe, tá? Não faz o menor sentido. Então, de alguma forma, você já tem que garantir que a raiz, né, ou o zero da função, ele de fato exista, tá? Porque, para fazer sentido, você fazer uma procura de alguma coisa que, de fato, exista. Então, você, na fase 1, você tem que, usando algum método, que vai ficar mais claro daqui a pouco, né, mas usando alguns métodos, alguns resultados, principalmente teoremas do cálculo 1, você consiga garantir que exista, existam raízes, tudo bem? e, além disso, você vai ter que fazer o que é chamado de localização da saída, tá? Porque, para o método, vocês vão ver que, para os métodos que vamos ver funcionar, não basta só dizer que tem uma raiz, tá? Você tem que dar uma raiz, falar que tem uma raiz, e, além disso, dar uma localização. O que seria essa localização? É, pelo menos, falar o intervalo onde que essa raiz está, tudo bem? Então, pensar aqui no eixo, no eixo x, né, aí você vai ter o gráfico da função lá, esse é o eixo x, aí você vai ter o gráfico da função aqui em cima, se ela está fazendo alguma coisa assim, tal, ela fez isso, esse é o gráfico da função f. Então, de algum meio, você, você, mostra que essa função tem uma raiz, né, então, o que seria uma raiz aqui? É onde o gráfico da função vai encontrar o eixo x, tá? Então, você tem que, de alguma forma, mostrar que essa função, de fato, tem uma raiz, né, tem um zero, e, depois disso, os algoritmos funcionarem, os algoritmos que vocês vão ver que estão na fase 2, eu preciso também, além disso, fornecer um intervalo, tá? Intervalo, por exemplo, assim, eu sei que a raiz, além de saber que ela existe, eu sei que está aqui, por exemplo, tá? Eu vou chutar, suponha aqui que é o intervalo 1, 2, tá? Então, você, você faz a, você conclui, de fato, que a função f tem uma raiz, e, além disso, tem que dar uma localização dela, no sentido assim, ah, tem uma raiz, eu sei que vai estar nesse intervalo que vai de 1 a 2, tá? Por exemplo, isso que é fazer uma localização, tá bom? Então, é isso, né, obter o intervalo que contém a raiz, tá? E aí, quanto melhor for esse intervalo, ou seja, quanto menor ele for, mais rápido você vai encontrar uma aproximação para a raiz. E na fase 2, é o refinamento, tá? Na fase 1, então, você sabe que tem uma raiz lá, e você fornece um intervalo. O que a fase 2 vai fazer é cada vez mais diminuir esse intervalo, tudo bem? Para ficar cada vez mais próximo do seu, do seu, da sua raiz, tudo bem? Tá? Ficou claro? Então, é uma analogia que fica, uma analogia que fica interessante, assim, entender essas fases, que é assim, por exemplo, suponha que, na verdade, o problema seja você dar o seu endereço, tá? O endereço onde você mora. Então, você sabe o endereço onde você mora. Mas, de alguma forma, por exemplo, alguém teria que descobrir qual que é o endereço onde você mora. O que que você faz? Alguém que está aí no mundo, né? Você pode, o primeiro passo é o seguinte, você pode fornecer para ele, ó, o endereço onde que eu estou, eu moro no Brasil, tudo bem? Então, pensa no intervalo grande, como sendo o Brasil. E por que que você deu esse intervalo ao Brasil? Porque você mora, seu endereço, supondo que você mora no Brasil, claro, você mora no Brasil, então, você deu esse intervalo ao Brasil, tudo bem? Então, a fase 1, assim, você tem o endereço, tá? Claro, Todo mundo tem que ter o endereço, você tem o endereço, e além disso, você fornece que esse seu endereço, onde é que você mora, está localizado no Brasil, tudo bem? Então, pensa naquele intervalo que tinha deseado a ver, de como sendo o Brasil. Legal. Mas, assim, sei lá, se é para entregar, por exemplo, uma carta, um produto para você, só falar que você mora no Brasil, pode ser bem difícil, né? Porque, tá, o Brasil é muito grande, como é que você vai receber alguma coisa, se você falar que simplesmente que você mora no Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, tá, mas a gente já tem, pelo menos, essa informação que é no Brasil. O que essa fase 2 vai fazer, é assim, na fase 2, a gente vai obter métodos que, a cada passo que você executar do método, você vai encurtando mais esse intervalo grande, tá? Então, a analogia seria assim, você começou com o Brasil, aí, na fase 2, vamos fazer, começar a fazer refinamento. Refinamento, ele é de forma, assim, por passos, né? Então, você está no Brasil, aí você aplicou uma primeira, um primeiro, o método aplicou na primeira vez, no Brasil, você já conseguiu encurtar para Estado, tudo bem? Então, de Brasil, você já foi para Estado, já descobriu o Estado. Aí, se você continuar aplicando esse processo, você vai de Estado, você pode ir para a cidade, depois da cidade, você pode ir para o bairro, né? Aí, depois de bairro, você pode ir para a quadra, tudo bem? Depois da quadra, você pode chegar na rua, na sua rua, tudo bem? E aí, depois, quando você chegou na sua rua, o método interativo pode ser de tal forma que, quando você chegou na sua rua, cada vez que você vai executando esse processo, ele vai tirando alguma casa, que é uma casa onde você não mora, tá? Ele vai tirando uma casa da rua, onde você não mora, até chegar a um ponto, né? Nesse ponto pode ser lá no infinito, que ele vai, de fato, chegar ao número da sua casa, você já vai conseguir encontrar o seu endereço de forma correta, tudo bem? Então, nessa nossa analogia, a fase 1 é meio que garantir que você, nessa nossa analogia, a fase 1 seria garantir que você tem um endereço, que você tenha um endereço, e te dar algum tipo de aproximador, por exemplo, que é o endereço que está no Brasil. Fase 2, o que a gente vai fazer? São métodos, vamos desenvolver métodos, que a cada vez que você aplica esses métodos, cada iteração que você faz, ele vai cada vez mais diminuindo, diminuindo o seu intervalo, tudo bem? Legal, tá? Tudo bem, então, vamos começar a falar um pouco sobre a fase 1. A fase 1 é o isolamento da saiz. Então, o que é o isolamento da saiz? De certa forma, você conseguir mostrar, garantir, na verdade, não mostrar, mas garantir que existam raízes, e além disso, é interessante você já conseguir dar um intervalo onde essa raiz está, tudo bem? Fazer uma localização da raiz. E o que é essa? Ó, essa fase 1 inteira, então, está muito relacionada ao cálculo 1, tudo bem? Principalmente aquela parte que vocês estudaram ali de derivadas, como você usava derivadas para fazer esboço de gráficos, tudo bem? Então, essa fase 1, ela é muito, assim, muito, muito necessitada do cálculo 1, tudo bem? Então, aqui, aqui, por exemplo, eu vou colocar alguns teoremas, que na verdade não são teoremas novos, são teoremas que vocês viram no cálculo 1, mas a gente vai revisar aqui. Tudo bem, fase 1, isolamento da raiz. O principal teorema que a gente tem aqui é esse, que ele é uma variação de um teorema que tinha até um nome no cálculo 1 lá, que é o teorema do valor médio, tudo bem? Ou o teorema do valor médio, ou o teorema do valor intermediário, algum tipo dessa derivação. bom, mas, só relembrando, o que que esse teorema dizia? Pega lá uma função que está no intervalo AB e vai em E. Aqui, eu vou assumir que ela, eu preciso assumir que essa função aqui é contínua, tudo bem? Para isso funcionar, eu preciso que ela seja contínua. Mas, tudo bem, pega lá uma função F de AB em E, que é contínua. E aí, você sabe que, se você pegar o produto de F de A com F de B, é menor que zero. O que que isso, sabe, em palavras, o que que isso aqui está dizendo? Que o F de A multiplicado pelo F de B é menor que zero. Isso aqui está simplesmente dizendo para vocês que, a função, o valor da função em A e em B, troca de sinal, tudo bem? Então, se você imaginar o gráfico da função, quando o F de A estiver acima do eixo X, quer dizer que o F de B está abaixo. Ou se não, o contrário, quando o F de A estiver abaixo do eixo X, então, o F de B está acima, tudo bem? Então, isso aqui simplesmente está dizendo que a função, o valor da função, no extremo do intervalo, troca de sinal, tudo bem? É só isso. É isso que está dizendo, troca de sinal. Se isso acontecer, o teorema, esse é, então, o teorema vai garantir que existe ao menos uma raiz no intervalo AB. Tudo bem? Então, ele é assim, ele é um teorema intuitivo, por quê? Pensa assim, esse que você está lá, tem aqui o eixo X, né? Aí, você vai desenhar o gráfico da função, só que você vai olhar o intervalo, vamos colocar aqui, o intervalo, esse é o intervalo, esse é o intervalo AB. aí vamos só supor que o F de A, para ficar nessa condição, vamos supor assim que o F de A está aqui, você calculou o F de A está aqui, certo? Aí você calculou o F de B, o F de B, na verdade, vem aqui para baixo, tá bom? O F de B está embaixo. É isso que quer dizer que está trocando sinal, tá? Quando o F de A está em cima, o F de B está embaixo, ou ao contrário, se o F de A estivesse aqui embaixo, o F de B estaria em cima. Mas só como exemplo, suponha que o F de A está aqui em cima, calculou o F de A daqui, calculou o F de A está aqui, e quando você calculou o F de B, está aqui embaixo. Aí é o seguinte, se você fosse desenhar um gráfico da função, lembrando que aqui é importante que a função seja contínua. Então, contínua a lembrar o que era contínua, é um fator, algo bem simples para dizer que é uma função contínua, não é aquela função que não tinha salto, tá? Então, o gráfico dela não tem aquelas quebras, tudo bem? Pensa assim. Uma função contínua de forma bem intuitiva seria isso, que o gráfico dela não tem quebra. Aí você fala, ó, você pensa, né? A função estava aqui, e aí no final do intervalo eu vim aqui para baixo. Eu não sei como é que é o gráfico dessa função, mas ela tem que ter feito alguma coisa assim. Ela pode ter feito alguma coisa doida assim, mas deve ter chegado num ponto que ela cruzou. Opa, isso aqui já nem é função, né? Mas ela fez alguma coisa assim, deve ter cruzado em algum ponto para chegar até o B. Tudo bem? Tá? Porque, imagina, então, como função contínua, ela vai ter que ser uma corda que vai ligar o ponto A ao ponto B. Mas essa corda pode se enrolar um pouquinho aqui para cima, descer aqui, depois subir, depois descer de novo. Mas não importa. Em algum ponto, se você tem que garantir, em algum ponto vai ter ocorrido o caso que o gráfico cortou o eixo X. não tem como fazer de outro jeito, né? No caso de uma função contínua, desse jeito, que o F de E é positivo e o F de B é negativo, você vai traçar o gráfico em algum, pelo menos, em um ponto, vai ter que ter cruzado o eixo X, né? Vai ter que ter cortado. E é justamente esse ponto aqui que é uma raiz. Então, o teorema, esse teorema que está escrito aqui, ele sintetiza simplesmente essa ideia. Tudo bem? Essa ideia aqui, geométrica. Tudo bem? Vamos, tipo, olhar um exemplo real mesmo, né? Pega a função que vai do menos 2 ao 4, F de X é igual a X seno de X. Aqui eu desenhei o gráfico dela, então fica fácil você já concluir que tem raiz, né? Uma vez que você tem o gráfico da função desenhada. Mas só como é que fica a interpretação daquele teorema, então o intervalo é aqui, né? De menos 2 a 4. Então ele vai de menos 2 até o 4. Então você olha, o F de menos 2 está aqui em cima. Se você calculasse só usando a expressão, então F de X seria menos 2 multiplicado por seno de menos 2X. Menos X. Menos 2, aliás. Então é menos 2 multiplicado por seno de menos 2. Então aqui você já sabe que vai dar positivo. Você não sabe o valor exato, mas você sabe que vai dar positivo. Se você calcular o F de 4, agora vai ficar 4 seno de 4. E aí vai dar um número negativo. Opa, então um deu positivo, outro deu negativo. Trocou de sinal. O que o teorema lá falava para a gente? Que nesse intervalo grande de menos 2 a 4 tem que ter uma raiz. E de fato, uma vez que você trata um gráfico, você vê que tem, né? Tem duas, na verdade. Tem aqui. Esse aqui é fácil para a gente descobrir quem é, que é o zero, né? Mas só você ver que F de zero vai dar zero. Mas tem mais uma, né? Ele garante para a gente que tem aqui, ó. Ele garante não, né? Ele garante, só que existe ao menos uma raiz, tá? Podia ser o zero, então o zero é tudo bem. Mas olhando o gráfico, você sabe que ainda tem mais uma raiz aqui. Tudo bem? Tá legal. E assim, aquele teorema, ele foi, você pode usar aquele resultado em, não necessariamente você precisa usar o intervalo inteiro que é o domínio da sua função, mas em pedaços dele. Por quê? Porque você pode fazer o seguinte, né? Você sabe que vai ter uma raiz, mas ao invés de você usar o intervalo inteiro menos 2 e 4, você podia fazer o seguinte, você podia usar o intervalo, você podia usar o intervalo, pensar na função f, continua sendo f, só que você podia pensar ela restrita a esse intervalo aqui, menos 3 e 4. Tudo bem? Por quê? Você pensa na função f restrita nesse intervalo, você pensa na função f restrita o intervalo agora que vai de 3 e 4. E aí, quando você calcular o f de 3, pela expressão ali, você sabe que o f de 3, aqui no gráfico, quando tem um gráfico fica mais fácil de ver, né? Mas quando, se você usar a expressão da função e calcular o f de 3, você vai ver que o f de 3 dá maior que zero. E se você calcular o f do ponto 4, a gente já sabe que o f do ponto 4 dá menor que zero. Ó, mas nesse intervalo verde, então nos extremos dela, a função trocou de sinal, certo? Aí de novo, você pode usar de novo o teorema e garantir o quê? que nesse intervalo aqui tem pelo menos uma raiz, tá? Então nesse intervalo vai ter pelo menos uma raiz que a gente sabe que está aqui, na verdade, né? Tudo bem? Então, o que você fez aqui? Na verdade, você usou o teorema de novo nesse intervalo 3 e 4. Em particular, você sabe que essa raiz que é garantida pelo teorema nesse intervalo verde não pode ser o zero, né? Porque o zero está bem aqui, ó. O intervalo verde é só esse pedacinho que está aqui, que vai do 3 ao 4. Então você sabe, inclusive, então, que ter uma raiz, ao menos uma raiz e essa raiz não é o zero. Tudo bem? Então esse é só um outro método que você usa para aplicar de novo aquele teorema, aquele teorema que a gente viu anteriormente. Tá bem? Tá legal. Então, o primeiro teorema lá, dado o intervalo, se a função trocasse de sinal nos extremos desse intervalo, então garantia que tinha ao menos uma raiz. Esse segundo teorema aqui, né? De novo, ali, os cororais do teorema do valor médio, do valor intermediário, diz um pouquinho mais. Agora, se você pegar uma f de AB em E, tá, aqui eu preciso pedir um pouquinho mais que seja derivável. Tudo bem? Então você pede um pouquinho mais que ela seja derivável no intervalo AB. E, além disso, você observa que a derivada não troca de sinal no intervalo AB. Tudo bem? Ou seja, a derivada é sempre positiva ou é sempre negativa no intervalo AB, o valor da derivada. Aí, o que acontece? que se tiver uma raiz da função f no intervalo AB, esse resultado vai garantir que essa raiz, na verdade, ela é única. Tudo bem? Então, ela é importante para fazer o que a gente tinha escrito ali no começo da fase 1, que era o isolamento da raiz. Porque, com essa observação, ela pode te ajudar a você mostrar que tem uma raiz, dar um intervalo que contém a raiz e, se tiver nas condições de teorema, você pode garantir que, nesse intervalo, a raiz existe e é única. Tudo bem? Só vai ter uma raiz nesse intervalo. Tá legal? Porque, vocês vão ver que alguns métodos que vamos olhar nessa aula e nas próximas, de certa forma, eles necessitam que você já dê um intervalo que tenha uma raiz, mas que essa raiz, nesse intervalo, seja única. Tudo bem? Então, um bom meio de você garantir a unicidade da raiz, por exemplo, é usando esse fato que está aqui. Se a derivada não trocar de sinal nesse intervalo, então, se a raiz existir, nesse intervalo, ela será única. Então, um exemplo, pega a função, a função que a gente está olhando é azul. Então, a função é 1 menos x ao quadrado e aí a gente está olhando o intervalo que vai do 0 ao 2. Do 0 ao 2. Então, a primeira coisa que você faz é, se você calcular o f de 0, sem olhar o gráfico, se você calcular, opa, você escreveu o f de 0, o f de 0 dá 1 e o f de 2 vai dar, é 1 menos 4, vai dar menos 3. Tudo bem? Sem olhar aqui o gráfico. Então, de 0, que é o extremo, 0 e 2 são extremos da função. Primeiro dá 1, depois dá menos 3. Trocou de sinal. Um é positivo, outro é negativo. Trocou. O primeiro teorema garantia para a gente que no intervalo 0 e 2, no intervalo 0 e 2, tem ao menos uma raiz. Isso sem olhar o gráfico. Sem olhar o gráfico. Legal. Aí, o que você faz? Além disso, você vai e pega a derivada dessa função. A derivada vai dar o quê? Menos 2x. Menos 2x, no intervalo 0, 2, ela é o quê? Ela é sempre negativa, estritamente negativa, só não é negativa no 0, porque o f de 0 vai dar menos 2 vezes 0, que dá 0. Então, o que acontece? Se você olhar o intervalo aberto 0 e fechado no 2, você podia garantir que aqui, se tivesse a raiz aqui, ela seria única, usando aquele fato que a gente viu no último slide. O problema do 0 é que, se você olhar o 0, 0, você já sabe que não é uma raiz, porque o f de 0 dá 1. Então, o que você pode concluir disso tudo? Que nesse intervalo aberto do 0 ao 2, existe uma raiz e, além disso, essa raiz aqui é única. Tudo bem? Então, que existe uma raiz, então a gente usa só o fato que a função trocou de sinal e o fato que é única nesse intervalo aberto 0, 2, é porque a derivada nesse intervalo, a derivada não troca de sinal. Tudo bem? Está legal? Porque a derivada, eu plantei aqui, é justamente essa retinha aqui vermelha, está vendo? Então, ela é sempre negativa nesse intervalo verde. Negativa é igual a 0, se você for considerar o 0. Tudo bem? Bom, mas aí, como eu estou salientando e eu estou mostrando nas imagens, sempre é importante você ter um esboço do gráfico, porque o esboço do gráfico vai te ajudar a fazer essa localização de raiz. Além da localização de raiz, te dar intervalos que sejam interessantes para você fazer o isolamento da raiz. Então, em geral, na fase 1, é muito bom, muito interessante que você faça pelo menos um esboço do gráfico. É só um esboço, não precisa ser aquele esboço perfeito. Por exemplo, vamos fazer um exemplo que é esse. Você tem a função que é x³ menos 3x² mais 1. Então, vamos fazer um esboço do gráfico, dessa função. Vamos fazer um esboço, então aqui seria o eixo x. Você coloca aqui o eixo y. O que você faz? Vamos fazer aquele esboço bem simples, que o esboço na verdade é calcular a função em alguns pontos, o mais simples possível. Primeiro, você olha, você quer olhar um pouco para a direita, para a esquerda, para o x negativo? Você olha, se você pegar a função f e fazer o limite da função f quando o x tem a menos infinito, como aqui é um x³, um polinômio, essa parte aqui de x³ ganha de todo o resto, que são os polinômios de grau menor. E quando você faz esse x aqui ficar cada vez mais negativo, o valor da função vai ficando cada vez mais negativo. Tudo bem? Então, à medida que você vai para cá do eixo x, a função acaba descendo. Tudo bem? Porque o limite quando f tende a menos infinito, o valor da função vai para menos infinito. Então, você sabe que à medida que você for descer para cá, a função vai descer lá para menos infinito. Beleza. Aí, você calculou agora no menos 1. Você calcula no menos 1. Vou colocar o menos 1 aqui. Menos 1. você calculou no menos 1, deu menos 3. Vou colocar o menos 3 aqui. Então, você calculou aqui, deu esse pontinho que está aqui. Você calculou no zero, deu agora, deu 1. Deixa eu calcular. Então, no menos 1, deu menos 3. No zero, quando você calculou o f no zero, deu 1. Então, vem aqui para cima. Tá? Quando você calculou no 1, aí foi para o menos 1. Então, ele desceu de novo. Então, você calculou aqui no menos 1. Aqui é o menos 1 e aqui é o menos 3. Então, menos 1. Desculpa. Aqui é o 1 e aqui é o 3. Já está colocando. Quando você calcular o f no 1, deu o quê? Deu menos 1. Então, deu aqui embaixo menos 1. Tá bom? Agora, quando você calculou no 3, voltou de novo para o 1. Então, vem para cá. E quando você faz o limite da função quando o x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito. Quer dizer que à medida que você anda para cá do eixo x, a função sobe. tudo bem? Então, você já consegue fazer um esboço mais ou menos assim, uma coisa desse tipo. A função começou lá embaixo, começa lá embaixo, sobe, encontra esse ponto, vem para cá. A função vem, sobe, cruza. Aqui no menos 1, ela vai lá para o menos 1. Ele vai fazer alguma coisa para cá porque quando chegar no menos 3, ele vai lá para 0 e depois ele sobe. Tudo bem? Então, assim, não é um gráfico perfeito, mas é uma aproximação do que você pode fazer. Tudo bem? Legal. Então, você faz esse esboço do nosso gráfico do jeito que está aqui. Legal. E aí, como é que você faz o isolamento da saída? Você podia fazer simplesmente olhando aqui o nosso, os valores da função até sem um gráfico, mas como você pode pode usar esse teorema que a gente viu no começo da aula para de fato provar que tem a raiz? Você pode fazer assim, você olha, vamos olhar primeiro esse intervalo aqui, que vai, não sei se está dando para ver. Tá, eu vou colocar no gráfico de fato mais decente. então, esse aqui é o nosso esboço, feito de forma bem brusca, bem arcaica, só olhando os pontos da função, mas se você for botar o gráfico direitinho, vai ficar uma coisa parecida com essa. E olha como aquele teorema que a gente viu no começo da aula, você pode usar ele aqui. Você pode usar ele aqui da seguinte forma. Vamos olhar os intervalos. Primeiro, você olha esse intervalo que vai do zero, que vai do menos um até o zero. Olha, do menos um, quando você calcular a função do menos um, lembra? Quando a gente calculou deu aqui embaixo, deu negativo. Quando você calculou a função do zero, deu um, deu positivo. O que o teorema lá falava? Que nesse intervalo tem que ter pelo menos uma raiz. E a gente olhando aqui de fato, a gente sabe que é verdade. Tem uma raiz aqui. Tudo bem? Segundo intervalo. Vamos olhar o intervalo que vai do zero e vai até o ponto um. De novo, f de zero dá um, f de um dá menos um. Então, de um para menos um, trocou o sinal de novo. O que o teorema lá falava? Que nesse intervalo tem que ter pelo menos um, uma raiz, pelo menos uma. Depois, mais um intervalo. Vamos colocar cinza. Vamos olhar agora o intervalo que vai do um até o quatro. Podia ser o três, né? Pode ser o quatro. De novo, f de um dá menos um, f de quatro dá lá em cima, né? Não importa, dá positivo. Então, aqui deu negativo e aqui deu positivo. O que o teorema lá presente falava? Que nesse intervalo tem que ter pelo menos uma raiz. Legal. Então, o que você fez aqui? A gente fez uma localização de algumas raízes, a gente não sabe, são todas, mas você fez a localização de algumas raízes. Só que agora a gente lembra o seguinte, né? Isso aqui é um polinômio de grau 3. Um polinômio de grau 3 pode ter quantas raízes no máximo? 3. Então, o que você fez aqui? De fato, você encontrou as três raízes da sua função. Encontrou não, você localizou. E além disso, você já conseguiu separar para o intervalo, porque você sabe que uma raiz vai estar no intervalo menos 1 a 0, outra raiz vai estar no intervalo que vai de 0 a 1 e outra raiz vai estar no intervalo que vai de 1 a 4. Além disso, o que você fez? Você encontrou, você localizou a raiz e ainda você conseguiu fazer um isolamento. cada um desses intervalos vai ter pelo menos uma raiz, mas como a gente sabe que esse polinômio é onde o grau 3 só pode ter 3 raízes, então aqui você consegue concluir que nesses intervalos tem raiz, em cada um desses intervalos que eu colori, tem raízes e essas raízes aí dentro são únicas. Tudo bem? Então aqui a gente fez a fase de localização e isolamento das raízes. Porque, mais aqui para frente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para obter uma aproximação da raiz? Vai ser assim. Se você quiser fazer uma aproximação para a raiz que está aqui nesse intervalo azul, ou seja, uma aproximação para essa raiz, o que você vai fazer? Você vai dar para o algoritmo só esse intervalo aqui, que vai de 0 a 1. Tudo bem? Você vai fornecer para o algoritmo só esse intervalo que vai de 0 a 1 para obter uma aproximação para essa raiz que está aqui. Por outro lado, se você quiser uma aproximação para essa raiz aqui, você vai dar para o algoritmo o intervalo é menos 1 e 0. Tudo bem? Então, finalizando aqui os procedimentos da fase 1, a fase 1 está muito relacionada ao cálculo 1. Então, é sempre interessante que quando você tem um problema, você consiga fazer pelo menos um esboço do gráfico. E para esboçar o gráfico, o que a gente tem que auxilia a gente a fazer o esboço do gráfico? A gente tem tudo aquilo que a gente aprendeu no cálculo 1 na parte de aplicações de derivadas. Você vai olhar lá usando derivadas as regiões de crescimento, decrescimento, você vai olhar os pontos de inflexão, se também te ajudar, você pode olhar onde tem pontos de máximos e mínimos. Tudo bem? Então, aqui todo aquele instrumental, todo aquele arsenal que vocês construíram em cálculo 1 na parte de aplicações da derivadas, principalmente para fazer esboço de gráfico, você vai acabar usando aqui na fase 1. Tudo bem? Então, a fase 1 ela é bem assim embasada naquela aplicação que a gente tinha de cálculo, do cálculo 1. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Não, legal. Vamos aproveitar então fazer só um alguma dúvida? Fazer um break de 5 3 minutos, vai. Então, a gente volta uma paradinha rapidinho só para tomar um café. A gente volta às 11 e 12. Tudo bem? Fazer só uma paradinha, tomar uma água, tomar um café. A gente volta às 11 e 12. e aí eu vou E aí 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 Olá, então vamos retomar Então tá, então a gente acabou com a fase 1 E assim Nas próximas aulas que vamos fazer Obter métodos que estão relacionados com a fase 2 Então são métodos para você fazer o refinamento dos seus intervalos Mas isso implica que sempre quando você for aplicar qualquer um daqueles métodos Você não pode pular etapas, né? Você sempre vai ter que fazer essa fase 1 primeira, tá bom? Então a fase 1 vai ser necessária Sempre quando você quiser aplicar algum método Você primeiro precisa fazer a fase 1 Tudo bem, vamos começar agora com a fase 2 que é o refinamento, tá? Então é... O que é a fase 2, né? A fase 2 justamente é obter os métodos, tá? Então hoje vamos ver um método E nas próximas aulas vamos ver outros métodos E esses métodos são métodos interativos, né? O que seriam esses métodos interativos? São sequências de instruções que você executa eles passo a passo E algumas delas podem ser em ciclo, tá? Você tem um estágio inicial, você começa Você faz os procedimentos, passo a passo Se tiver um critério que seja satisfeito Você termina o seu processo Caso contrário, você volta lá do começo Começa a fazer os passos, o passo a passo de novo Tudo bem? Então por isso que são métodos interativos, tá? De ir obtendo a... Isso na verdade são métodos interativos Por exemplo, um exemplo Suponha aquele exemplo Aquela analogia que a gente está fazendo de endereço, né? Então suponha que é assim Você teve uma queda de energia na sua rua Você teve uma queda de energia na sua rua Então você liga para a companhia elétrica Dizendo que houve uma queda de energia E aí, por algum motivo Você acabou informando só Que... É só um exemplo, tá bem... Bem forçado Mas você estava lá informando o seu endereço Você conseguiu informar que está no Brasil, claro, né? Vai, vamos um pouquinho melhor Você conseguiu informar o estado que você está E de alguma forma a ligação cortou E ele não conseguiu obter A companhia de energia Não conseguiu obter o endereço exato Então o que seria um método interativo? Então ela sabe que tem uma falta de energia Não sabe o seu endereço Mas ela já sabe o estado O que ela pode fazer? O que seria, por exemplo, um método interativo? Ela poderia fazer assim Ela chega lá no estado Então está lá no seu estado, né? Por exemplo, Paraná Ele chegou, está lá no Paraná O que ele faz? O que seria um método interativo? Ele podia fazer assim Ele sai lá na rua No Paraná Em qualquer ponto Pergunta A direção onde teve Ele pergunta para alguém Para apontar a direção Onde teve uma falta de energia elétrica Então ele vai Ele pega a direção Ele anda, por exemplo Vai 10 quilômetros Aí chegando Chegando nesse ponto Depois de 10 quilômetros Ele vai e pergunta para outra pessoa Ah, me aponta a direção Onde teve uma falta de energia Aí uma outra pessoa aponta a direção Ele vai andar mais 10 quilômetros Dessa direção Tudo bem? Então o método interativo é isso Ele vai repetindo esse procedimento Então O que pode ocorrer Quando ele está falando de 10 quilômetros Pode ser que tenha um ponto Que ele passe E depois ele vai perguntar de novo Ele vai voltar um pouco Depois ele vai passar de novo Depois ele vai voltar Depois ele vai passar E assim por diante Então isso que são os métodos interativos Ele vai cada vez mais A ideia é que cada vez mais Ele vai conseguindo chegar mais perto No caso do seu endereço Ele começou no Paraná Aí alguém apontou a direção Ele andou 10 metros Aí meio que ele conseguiu chegar Já numa cidade Que é próxima da sua Aí ele perguntou de novo Perguntou de novo a direção Ele foi e andou mais 10 E pode ter chegado Por exemplo Já na sua cidade Quando chegou na sua cidade Ele pergunta de novo Para alguém Para qualquer pessoa A direção E ele pode acabar chegando Agora no seu bairro Tudo bem? Então a ideia é que o método interativo Ele vai falando assim É sempre o mesmo processo Sempre o mesmo processo Sempre a mesma ideia Sempre a mesma sequência Só que a cada vez Que ele vai fazendo isso É de se esperar Que cada vez que ele faça Que ele execute esse processo Cada vez que ele faça Uma iteração Ele vai chegando mais perto Da solução desejada Tudo bem? Tá, ele vai fazendo isso Mas tem que ter um critério de parada Né? Em algum momento Ele tem que parar Que a condição ideal Perfeita Era que Ele de fato No nosso analogia De fato Ele encontrasse o seu Seu endereço Exato Mas até nessa analogia Como que Por exemplo Nessa nossa analogia É A gente está falando de endereço Seria muito bom Se ele encontrasse o seu endereço Exato Só que Dependendo do problema Nesse tipo de problema Que é uma falta de energia Na rua Na sua rua Não importa exatamente O número da sua casa Bastaria Por exemplo O critério de parada Bastaria que ele chegasse Na rua Onde você mora Não importa lá Onde é que é O número da sua casa Porque Bom Se o nosso problema ali Era uma falta de energia elétrica Na rua Provavelmente não é a sua casa Que vai estar causando esse problema É alguma coisa que está lá na rua No gerador Então Para a companhia elétrica Ele podia parar Quando chegasse na sua rua Não precisa saber Exatamente o endereço O número da casa Da pessoa que fez a ligação Reclamando da falta de energia Para ele Como é o problema Que ele quer resolver É uma falta de energia Na rua Basta que ele chegue Na sua rua Não precisa saber Exatamente onde que é O seu endereço A sua casa Então é isso que são Os critérios de parada Como isso Traduz aqui para a gente Quando você está lá No seu problema Você tem o seu problema Você quer fazer Uma aproximação Para a raiz A coisa melhor possível É se ele de fato Encontrar essa raiz exata Como a gente já comentou Bastante Talvez isso Não seja possível Ou possa demorar muito E o que seria O critério de parada É assim Ele não encontrou A gente não quer Necessariamente Que ele encontre a raiz Mas um valor bem próximo Da raiz Já seria suficiente Tudo bem? Esse é o critério de parada Então se você está lá Com o seu problema Você já tem uma tolerância De risco De tantos De determinada tolerância Ao risco Ao risco não Ao erro E se o seu critério de parada É de tal forma Que se você pegar um valor Já está dentro Do seu critério de erro Dentro da sua tolerância De erro Então você poderia Parar o processo Tudo bem? Então isso que é Esse critério de parada Tá? E a gente pode fazer Isso como? Como se você escrevesse De forma matematicamente Suponha que Que se é a raiz Que você quer encontrar Então o critério de parada Poderia ser assim Poderia ser que O seu valor aproximado A distância Do seu valor aproximado Até a sua raiz Seja menor do que epsilon Onde epsilon É a sua precisão Tudo bem? Ou mais ainda Lembrar o que O que a gente quer Um outro exemplo Você quer Encontrar a raiz da função Raiz é um valor Que a função Nesse ponto Dá zero Então o outro critério de parada Você poderia também usar Seria Se esse valor Que você está usando Como aproximação Que é esse x barra Que está aqui O f nesse ponto Já é muito pequeno Já é bem pequenininho Tá? Ele não é necessariamente zero Mas ele pode ser Que seja Suficientemente pequeno Tudo bem? E então você já Poderia parar aí Tá? Então o critério de parada Poderia ser esse Ah, você achou um x barra Então aqui Quando você calculou f Em x barra O valor já dá muito pequeno Então pequeno No sentido assim Que já está dentro Da sua tolerância ao erro Ah, então tudo bem Eu posso parar o processo Tá bem? Então esses são os critérios De parada Esses dois aqui São os critérios de parada Mais comumente usados E esse aqui em particular Então qual que é O que eu tenho falado Desde o começo Aqui da aula Que é assim Na fase 1 Você encontrou um intervalo Tá? Você encontrou lá Um intervalo Você encontrou um intervalo Você sabe que a raiz Vai estar aqui Em algum ponto Você não sabe O exato tamanho De que é Mas está aqui O que esses métodos De interação vão fazer? Principalmente O que a gente vai ver Logo em seguida Ele vai fazer o seguinte Você tem esse intervalo aqui Aí você vai aplicar Um método Você vai aplicar ele Uma vez Qual que é a ideia Desse método O que ele vai fazer? Ele vai dar Ao invés de você ter Esse intervalo grande aqui Ele vai conseguir Fornecer pra gente Um intervalo um pouquinho menor Ele vai conseguir Um intervalo um pouquinho menor Tudo bem? Consegui um intervalo Um pouquinho menor Ah, esse intervalo menor Não está muito bom, né? Você aplica de novo O processo Ele vai te dar pra você Um intervalo um pouquinho Menor ainda Só que contém A raiz ainda Tudo bem? Um pouquinho menor Ah, ainda não está bom Mas o que é Não está bom, né? Não está bom É que não está satisfazendo O seu critério de parada Tudo bem? Mas suponha que Vamos fazer uma suposição aqui Suponha que Esse intervalo Que você chegou verdinho Esse intervalo verdinho Seja o intervalo Seja o intervalo Um Dois Tudo bem? Um, dois não Um, um e meio Vai Então você começou A fazer o seu processo Tá? Ficou um Esse intervalo Ficou do tamanho Um e um e meio Suponha Que a sua tolerância De E Ou seja Zero ponto setenta e cinco Tá? Então você está lá Fazendo o processo Então você estava Primeiro com esse intervalo Aqui preto Depois você foi Para o intervalo azul Depois você foi No intervalo verde Como é que seria O critério de parada aqui? Você pensa assim Agora Nessa etapa Da interação Eu estou com o intervalo verde Que vai de um Até um e meio O que você sabe? Você sabe que A sua raiz está aí A raiz está aí A raiz é vermelha Aqui, tá bom? Agora pensa comigo Tá Você está no No passo verde aqui Suponha que você Para o valor de X barra Você pega Qualquer valor que está aí Você pega um valor Que está aqui Por exemplo Você fala que o X barra é esse Tudo bem? A raiz é vermelha Você não sabe onde é que está Mas assim Qual que é a distância Do X barra Para esse ponto vermelho Que está aqui? Então qual que é a distância Do X barra Para o ponto Vermelho O vermelho é a raiz Qual que é a distância? Eu não sei Não sei ainda Porque o X barra aqui Eu peguei ele qualquer No intervalo verde Só que assim O vermelho Quanto o Cinz aqui Que é o X barra O valor que eu estou pensando Em usar como aproximação Está dentro do intervalo verde Certo? Se está dentro do intervalo verde Essa distância Entre o X E o vermelho Com certeza Vai ser menor Do que o comprimento Do intervalo inteiro Certo? Qual que é o comprimento Do intervalo inteiro? O comprimento vai de O intervalo vai de 1 a 1,5 Então o comprimento do intervalo É 0,5 Tá? Como o X e o vermelho Estão dentro do intervalo verde A distância entre eles Não pode ser maior Do que o comprimento Do intervalo inteiro Tá? Não tem como você colocar O X barra em qualquer lugar Aqui e o comprimento Ficar maior do que O intervalo verde Só que o intervalo verde Tem um tamanho 0,5 Ué, mas 0,5 Já é menor Do que a sua tolerância Ao erro Que é 0,75 Então você podia parar Pode parar Nesse caso Você poderia parar O processo E qual que é o valor Que você vai dar Como valor aproximado Podia ser qualquer valor Que está no intervalo verde Tudo bem? Tá? Então espero que tenha Ficado claro Principalmente essa ideia Que está aqui Tá bom? Porque Essa ideia Do que tem de parada É o que a gente vai usar Aqui no próximo exemplo Então vamos olhar No intervalo que é o que? Intervalo a função A função X³ menos 2X No intervalo 1,2 Tá? Então o intervalo 1,2 É esse intervalo que está aqui Vou dar um zoom aqui E é assim Aqui eu vou explicar Como é que é a ideia do método O que a gente quer fazer? A gente já sabe Até que a raiz está aqui Está aqui no intervalo 1,2 Como você pode olhar isso? O F no ponto 1 Está aqui embaixo E o F no ponto 2 Está lá em cima Está trocando sinal Então é uma garantia Para a gente Que tinha Tem uma única raiz Aqui dentro Tudo bem? Mas ainda Acho que você consegue provar Ainda que a derivada Nesse intervalo Dessa função Não muda de sinal Em particular A raiz que você vai encontrar Aí é a única Tudo bem? Mas tudo bem O problema é esse Tem uma raiz Que a gente Olhando A gente já sabe Que está por aqui A gente não sabe Qual o valor exato Mas a gente sabe Que está por aqui E tem esse intervalo vermelho Que foi dado para a gente Que é um intervalo Que é de 1 a 2 Como é que a gente Vai diminuir Esse intervalo? Como que a gente Diminui esse intervalo De tal forma Que a gente garanta Que a raiz Ainda vai estar Nesse novo intervalo? E a ideia É bem legal O que você vai fazer É o seguinte Tem o intervalo 1 e 2 Certo? Está com o intervalo 1 e 2 Você vai fazer o seguinte Você vai lá No meio do intervalo Coloca um ponto Lá no meio do intervalo Você sabe Que ponto é esse É o ponto 1 e ponto 5 Tá? Você for lá 1.5 Legal Você for lá No meio do intervalo Tá no ponto 1.5 O que você faz? Agora você analisa O f do 1 Que é esse ponto aqui Está aqui embaixo É negativo Se você calcular O f de 1.5 Você usa a expressão mesmo Você calcula o f de 1.5 Você vai calcular Você vai calcular o f de 1.5 Você faz a continha Vai dar 0.375 O f de 1 O f de 1 Dá menos 1 O f de 1.5 Dá 0.375 O que aconteceu? Teve uma troca de sinal O que a gente consegue ver aqui O f de 1.5 Tá aqui Positivo E o f de 1 É negativo O que o teorema lá Falava pra gente Que bom Como teve troca de sinal Nesse intervalo Que vai de 1 a 1.5 Tem o que? Tem que ter pelo menos Uma raiz Então o que acontece A gente já pode ir Pra esse intervalo aqui Entenderam? Então eu estava Com o intervalo vermelho Fui lá Considerei esse ponto Na metade Vi qual que era A relação dos sinais Então eu consegui encurtar Agora eu troquei O intervalo vermelho Por esse intervalo azul Que é menor E além disso Eu sei que a raiz Está aqui Tudo bem? Ficou claro? E aí O que você faz? É um método alternativo Você vai repetindo isso Agora Você olha O ponto de novo Do meio Do novo intervalo Que é um intervalo Que vai de 1 a 1 1.5 Você vai olhar ali No meio Vai ser um valor Que vai ser Vai ser o valor 1.25 Tudo bem? E agora O que você faz? Se você calcular O f de 1 Daqui embaixo Dá negativo Se você calcular O f de 125 Dá negativo também Então não trocou de sinal Mas o f de 1.25 Dá negativo O f de 1.5 Dá positivo Tudo bem? Tá bom? Então aqui dá negativo Aqui dá negativo Mas aqui dá positivo Opa! Onde que teve troca de sinal? Então quer dizer Que do intervalo Do ponto Que vai de 1.25 A 1.5 Teve troca de sinal Se teve troca de sinal O teorema garantia Que nesse Nesse intervalo Que teve troca de sinal Tem que ter uma raiz Qual que é o seu novo intervalo? Seu novo intervalo É esse intervalinho aqui Agora seu novo intervalo É um intervalo Que vai de 1.25 A 1.5 De novo É um intervalo menor Do que o intervalo azul E Ainda contém a raiz Tudo bem? Então ficou Não sei Espero que tenha ficado claro Então assim Olhando Olhando o desenho Como é que é o procedimento Que a gente faz O que é esse método Da bissecção Sempre a ideia É de pegar o ponto do meio Tudo bem? Tá legal Mas como que de fato Você consegue fazer as continhas Para esse processo? Vamos fazer aqui Como é que Você faz Por exemplo De uma forma De tabela Você vai fazer assim Você vai escrever Aqui Você escreve aqui O número A iteração O número Da iteração O valor De A O valor De B Que são os extremos Os seus extremos Do seu intervalo Atual Depois Você vai colocar Aqui o ponto C O ponto C É o ponto do meio Tudo bem? Aí aqui Você vai escrever Que é um F de A Depois você escreve Que é um F de C Aí aqui Eu vou escrever Que é o sinal E aqui Eu vou escrever O erro Qual é o erro Máximo Que você está cometendo Tá? Então Isso aqui Vai ser uma tabelinha Legal Então você montou Uma tabelinha Dessa forma O que você faz? Você vai fazer a iteração K aqui Estou escrevendo Como iteração Então iteração 1 Quem é o A? O A que você vai começar Que é o intervalo 1 e 2 Então o A é 1 O B é 2 Tudo bem? Então Primeira iteração Você tem o intervalo O intervalo Que é dado pra você É o intervalo 1 e 2 Legal Quem é o C? Esse é o ponto do meio Quem é o ponto do meio? Você sabe que é O ponto do meio Que está entre A e B É o ponto 1.5 Tudo bem? Aí depois você vai calcular O F de A Aí o F de A Vai dar Menos 1 Tudo bem? Quanto dá o F de C? Então é F calculado No 1.5 Que vai dar 0.37 Aproximadamente Né? Aí o que é esse sinal aqui? Sinal é assim Sinal É o sinal do produto De F de A com F de C Então aqui vai dar Menos Com mais Vai dar menos Tudo bem? Quem é o erro? O erro é o comprimento Do seu intervalo Que é fácil O intervalo vai de 1 a 2 E o erro aqui Então no máximo Você está fazendo Um erro de tamanho 1 Tudo bem? Porque o intervalo Tem comprimento 1 Legal Como é que você vai Pra linha de baixo? Então você vai fazer A iteração de número 2 Aí é o seguinte Qual que é Qual que é a regra? Se o sinal aqui É negativo Você vai trocar O B pelo C Tudo bem? Se o sinal é negativo Então o que a gente fez primeiro? A gente estava com o intervalo 1 e 2 Depois a gente foi Para o intervalo Que vai de 1 Até 1.5 Então o B Que era 2 O B virou 1.5 Tá? Então quando o sinal é negativo O A Permanece a mesma coisa O B Vai virar o C Então aqui O B vai virar o C Tudo bem? Então se o sinal aqui Deu negativo Você vai trocar o B Pelo C Tá? Legal Você completou Esses dois valores E agora você consegue Completar o resto da tabela O ponto C É o ponto do meio Entre 1 e 1.5 Vai dar 1.25 Legal Quem é o F de A? O F de A Continua sendo o F de 1 Que vai dar menos 1 Tá? Quem é o F de C? O C agora é 1.25 Calculando o F de C Vai dar Menos 0.54 Tudo bem? Legal E agora? Agora aqui que é o sinal mesmo O sinal era o produto É o sinal do produto De F de A com F de C Menos com menos Vai dar Mais Erro Qual que é o erro? Erro é o comprimento do intervalo Então o A é 1 O novo B é 1.5 Então o erro é 0.5 Tudo bem? Continua Interação 3 Né? Agora O sinal é positivo Quando o sinal é positivo O que você faz? Seguindo até o que a gente tinha feito aqui O segundo passo Então o 1 Que era o A Virou 1.25 Tudo bem? Então quando o sinal é positivo Quem você vai trocar vai ser o A O A vai ser trocado pelo C Então aqui vai ser 1.25 O B continua a mesma coisa Porque você não trocou ele Tá? E pronto Aí você continua O C é o que? O ponto médio entre 1.25 e 1.5 Tudo bem? Que vai dar 1.375 Tudo bem? F de A Quem é o A? O A é 1.25 Quanto que dá o F de 1.25? Vai dar menos 0.54 Agora F de C C é agora esse 1.375 Você calcula o F de C Vai dar Menos 0.15 Tudo bem? Sinal Sinal é o produto Menos com menos Isso vai dar mais Quanto que é o erro aqui? O erro no comprimento do intervalo Que vai de 1.25 Até 1.5 Vai ser 0.25 Tudo bem? E assim continua Então vamos lá Quarta interação Agora De novo Vamos ver se Já ficou clara a regra Como aqui é positivo Quem você vai trocar? Você vai trocar o valor do A Então o A Então o A era 1.25 Vai virar o valor do C Que é 1.375 B permanece a mesma coisa Legal E agora o C E agora o C é o ponto médio Entre 1.375 E 1.5 Que é o 1.43 1.4375 Quem é o F de A? O F de A é o F de 1.375 Que a gente sabe aqui Que é menos 0.15 O F de C Então é o F de 1.43 1.43 1.43 Que é igual a 0.09 Tudo bem? Deixa eu ver se eu não estou errando Tá Legal Sinal negativo com positivo Vai dar negativo Tamanho aqui do intervalo O intervalo vai ser 0.125 Tá E você continua Agora quinto 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 interação Né Ó Agora deu negativo Quando é negativo Você troca o B Então o A permanece a mesma coisa O B vai mudar Vai virar o C Aqui vai vir 1.4375 Tá Aí você vai calcular o ponto médio aqui De 1.375 E 1.4375 Vai dar 1.40625 0.625 Tá O F de A aqui Tá É Bom, mas é importante Que aqui você já consegue trocar Aqui O erro Vai ser o comprimento De 1.375 A 0 1.4375 Que vai dar 0.3 Não, 0.6 Não, 0.6 Desculpa 0.0625 Tá E aí você continua o processo E qual que é o critério de parada O critério de parada Como eu estou preenciando aqui É o erro Suponha que a minha tolerância de erro Meu Epsilon Seja da forma Então 0.0 Vou colocar 7 Tudo bem Se deu Se o erro Minha tolerância ao erro É de 0.07 Você vê que o erro aqui Quando a gente chegou no quinto Quinta etapa Tá dando 0.0625 Ué, mas esse erro máximo aqui Já é menor que a minha tolerância Tudo bem Então quem você pode pegar Como uma aproximação Para a sua raiz Qualquer Qualquer elemento Que tá aqui Nesse intervalo Que vai de 1.375 A 1.4375 Bem Qual que é o valor Em particular Você pode pegar esse valor Que tá aqui no meio do intervalo Tá Você pode pegar como aproximador 0.1.40 6 2 5 Tudo bem E aí você pode parar aí Porque seu critério de parada Que é o erro Se Menor do que 0.07 Nesse aqui Nessa etapa Nosso Comprimento do intervalo Já é do tamanho 0.0625 Que é menor que 0.07 Então tudo bem Você pode parar E aí como valor aproximado Você pode por exemplo Pegar o ponto médio do intervalo Tudo bem Tá Então vocês veem que é um processo Bem interativo Que vocês conseguem fazer aqui Na Usando a folha e o papel A folha e o lápis Tá Então aqui eu só escrevi os valores Tá Depois Quando vocês foram checar A tabelinha Aqui tá calculado Cada um dos valores É mais fácil ver na tabela Mas pra fazer a continha Talvez aqui Ficou um pouco mais claro Aí é legal Como a gente tá fazendo Esse método da absecção É um método Que você conseguiria implementar De forma bem Bem simples Em qualquer linguagem De programação Então aqui eu tô passando Qual que seria O algoritmo Do método da absecção Se você por exemplo Pra quem Teve interesse ali Em acompanhar Aquele material extra Sobre a linguagem Python Você pode Escrever uma função Ou seja Um método Pra Pra fazer o método Da absecção E aqui Qual que seria A lógica A lógica A lógica Do código Então você tem Uma função De I, B e R contínua Você supõe que A função troca de sinal Ali no zero A função troca de sinal Nos extremos Então F de A com F de B Dá menor que zero Aí qual que é o algoritmo Os dados iniciais É o intervalo A, B E sua precisão Epsilon Precisão é aquele erro Sua tolerância Ao erro Epsilon Então esses são Os dados Que você joga ali No seu método Como dados iniciais Aí faz o seguinte Se o seu intervalo Que você deu Forneceu inicialmente Já é menor do que Epsilon Então você escolhe Um cis bar Qualquer No intervalo A, B Pode ser qualquer Por exemplo A escolha que a gente fez No exemplo anterior A gente pegou O ponto do meio Mas podia ser Um ponto qualquer Caso contrário Caso isso aqui Não seja verdade Então você escolhe Um ponto qualquer E dá fim Caso contrário Você vai entrar Agora num loop Bem num laço Que é aquela parte Do ciclo Caso contrário Você vai fazer o M Como sendo o F Calculado no ponto A Vai calcular o X Esse X é aquele nosso C Como sendo o ponto médio Do intervalo AB Como você pega o ponto médio Você faz A mais B Divide por 2 Aí Se o M Que é o F de A Multiplicado por F de X For maior que 0 Lembra Você fazia a troca do A Então A vai virar o X Caso contrário Então o M Vezes o F de X For menor que 0 Você vai fazer o B Como sendo o X Então quem você vai trocar Vai ser o B De novo Você testa Se você chegou agora Com esse novo B E A B menos A Menor que Y Escolhe um elemento Qualquer do intervalo AB E você acabou Caso contrário E dá fim Caso contrário Se isso aqui Não for verdade Você vai lá Volta para o passo 4 E repete Todo esse ciclo Tudo bem Esse ciclo que está aqui É o ciclo que é relacionado Ao laço Que você vai ficar fazendo Você vai ficar executando Esse laço Até a sua condição De que o seu critério De parada Seja satisfeito Onde o seu critério De parada É simplesmente isso aqui O novo B Menos A Tem que ser menor Do que Y Tá bom E aí Escrito dessa forma Esse algoritmo Escrito dessa forma Se você for implementar Em qualquer linguagem De programação Já está bem fácil Porque toda a lógica Já está escrita Aqui dentro Então você Por exemplo Para aqueles que deram Uma olhada Ali No material Que eu disse Sobre linguagem De Python Você pode implementar Esse método Como uma função Ali do Python Como eu tinha explicado No último vídeo Sobre a linguagem De Python Tá bom Legal Legal Então uma outra coisa Que a gente pode fazer Com o método Absecção É assim A gente executou No nosso exemplo Nosso exemplo Nossa tolerância Do erro Era de 0.07 Tudo bem E aí Quando você tem Essa tolerância Ao erro Como a gente está fazendo Aqui Você vai fazendo Até chegar A um ponto Que sua tolerância Ao erro Está satisfeita E você para Nesse caso aqui Com essa tolerância Ao erro Nesse sistema De cinco Iterações Tá O que é legal É que com esse método Absecção Como a gente vai mostrar Daqui a pouco Você consegue Dada a sua tolerância Ao erro E o seu intervalo Inicial A B Você já consegue Saber qual Que é o número Mínimo De iterações Que você tem que fazer Para que o seu Critério de parada Seja satisfeito Tudo bem É isso que a gente vai fazer Dado Antes de fazer Essas continhas Todas aqui Dado o seu nível De erro Que é esse daqui Dado o intervalo Inicial A B Você já sabe Quantos passos Quantas interações Você vai ter que fazer Até conseguir obter Sua tolerância Ao erro Até que o erro Seja dentro Da sua tolerância Ao erro Tá Que a ideia É o seguinte Fica até claro Aqui Tá vendo Tá vendo Que o erro Qual que é Qual que é A relação do erro Aqui A relação do erro Que é assim Cada etapa Que você vai fazendo O erro Vai sendo o que Dividido pela metade Você começou com o 1 Porque o 1 O intervalo inicial Era O intervalo que ia do 1 Até o 2 O comprimento dele é 1 Só que depois Quando você vai Fazendo cada iteração O que acontece Você vê que os erros Vão sendo o que Divididos por 2 Então o 1 Dividido por 2 Dá meio Quando você pega O meio Dividido por 2 Dá o 0.125 Quando você pega O 0.25 Dividido por meio Dá o 0.125 Quando você divide O 0.125 Por 2 Dá o 0.0625 Então o que acontece Você vê que Você só tá dividindo Por 2 Cada passo Que você vai pra baixo Você tá dividindo por 2 Tudo bem? Então Se você for generalizar isso Suponha que É dado pra você lá O intervalo inicial O intervalo inicial O intervalo AB Tá? Deu o intervalo AB E deu uma precisão Pra você Y Tudo bem? Se você fizer Uma interação só Praticamente não fazer nada Se você fizer Uma interação O seu erro Que é aquele comprimento lá Do intervalo É o B menos A Tudo bem? É o B menos A É o comprimento Do intervalo inicial Se você fizer Duas iterações O que que dava? Dava Que o erro máximo Que você vai cometer É o comprimento Do intervalo anterior Dividido por 2 Tudo bem? Aqui Se você fizer O passo K igual a 3 O seu erro Vai ser o que? Vai ser X bar Menos que si Vai ser menor Que o B menos A Dividido por 2 de novo Vai dar 2 ao quadrado Aqui Tudo bem? E de certa forma Quando você fizer N vezes O seu erro Vai dar da forma B menos A Dividido por 2 Elevado a N Tudo bem? Tudo bem? Então suponha que Esse N É o número de interações Que a gente quer obter Esse valor de N aqui De tal forma Que a sua precisão Fique menor do que o Y Então o que você quer? Se esse full N Que satisfaz isso Esse erro Que está escrito aqui Vai ter que ser menor Do que Y Certo? Então Esse erro Que está aqui Que é o que está escrito aqui Vai ter que ser menor Do que Y Tudo bem? Então tá Agora você só Manipula algebricamente Essa parte Que está aqui Então 2 elevado a N Vai ter que ser maior Que B menos A Sobre Y E aí você usa O que a gente quer descobrir Que é o N Então se eu aplico O logaritmo Para descer o N Então se eu aplico O logaritmo Então vai ficar N vezes log de 2 Vai ter que ser maior Que o log de B menos A Menos log de Y E resolvendo então O seu N O número de minhas interações Vai ter que ser maior Do que O log de B menos A Menos o log de Y Dividido pelo log de 2 Tudo bem? E olha que legal Que faz sentido Para uma dada Precisão sua Epsilon O que é esse B menos A? B menos A O tamanho do intervalo inicial E aqui fica claro Se você der O tamanho do intervalo inicial Muito grande Então esse B menos A Vai ficar grande Esse log Vai ficar grande Então o número De interações de minhas Que você tem que fazer Vai ter que ficar grande também Então à medida que você dá Então por isso que é importante Na fase 1 Você dá um intervalo Que não seja muito grande Cada vez que você dá Um intervalo menor E contém a raiz Menos praços Menos iterações Você vai ter que fazer Então faz sentido Naquela nossa analogia De endereço Se você só falar Que mora no Brasil Imagina a procura Que teria que fazer A pessoa procurando você Teria que fazer Várias iterações Se você dá Ao invés do Brasil Você dá por exemplo O nome do seu bairro Que é Nessa nossa analogia Você pode pensar Como sendo um intervalo Bem menor O número de interações Que ele vai ter que fazer Pra te encontrar Vai ser bem menor Bem Então você vê aqui Que nessa expressão aqui Tá tudo fazendo sentido Então por exemplo Você tá lá com o seu problema A sua precisão Y É dessa forma 0.01 E seu intervalo inicial É o 2, 6 Vai do 2 até o 6 Qual que é o número Minim de interações Que você vai ter que fazer Então usando a formulinha Então N vai ter que ser maior Que o log de B menos A Menos log de Y Dividido por log de 2 Substituindo os valores Vai dar Log de 4 Menos log de 0.0001 Dividido por log de 2 Que vai dar aproximadamente 12 Então O número de interações Que você vai ter que fazer Vai ser no mínimo 13 Tudo bem Então N Vai ter que ser no mínimo No mínimo 13 Você vai ter que fazer 13 interações Tudo bem Como exercício Pra vocês olharem Qual que é o impacto É refazer esse mesmo exemplo Só que com o intervalo Por exemplo Da ordem de 2 2 3 Vai Tudo bem Então façam esse mesmo exercício Só que agora Em vez de 2 6 Façam com o intervalo 2 3 Vocês vão ver que o número De interações Mínimas Vai cair bastante Vai cair bem Esse número de interações Bom Isso era o que eu tinha Pra falar Na aula de hoje Vou interromper aqui A gravação E aí E aí E aí E aí